Esse é o meu lugar Praia de Casa Caiada Aqui no Praia de 4 Rodas Aqui no dia 2x8 É aqui onde eu vivo E amo A linda Pernambuco Praia de Casa Caiada Avenida Beira Mar Praia de Casa Caiada Lindo É aqui onde eu vivo Praia de Casa Caiada Linda Um belo lugar Tranquilo apesar de ser muito urbano Mas não tem muito velho alto Ainda conserva as características da cidade Pequena pra média E eu gosto disso Boa viagem de nada Aqui é o lugar Joaquimão Uuuuuh E eu acho Porque todas as coisas E eu tenho que dizer Que eu sofri Eu vou te dar de novo